Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Raft aqui no canal pra continuar explorando aqui a cidade de Caravana. Então, no vídeo passado a gente conseguiu as partes da tirolesa e construímos a tirolesa e agora a gente vai utilizar pra explorar os locais que ficaram faltando. Em adicional, galera, eu vou querer fazer o detector de metais. Então, no vídeo passado eu cheguei a sair pra explorar com a tirolesa, mas voltei pra terminar o vídeo, né? E tinha deixado aqui de lado o detector de metais. E tem o negócio da tirolesa que é pra gente instalar aqui na nossa Raft depois. Isso aqui a gente vai fazer, talvez, no próximo episódio, quando eu der mais uma reformada aqui na nossa Raft. E até lá já vai ter saído o update 1.0. Eu quero ver se eu utilizo as coisas novas do update pra gente dar uma mexida aqui na nossa Raft, hein? Lembrando, pessoal, vamos pesquisar aqui o detector de metais também. Lembrando que eu soltei vários vídeos aí de Raft, um atrás do outro, tipo uma maratona, pra se preparar pro update 1.0. Então, confiram a playlist e vê se vocês não perderam nenhum vídeo, tá? Porque eu soltei vários vídeos, assim, dois por dia. Então, não percam. Aí, seguinte, vamos fazer aqui o detector de metais, tá? Bateria, sucata e plástico. Eu vou usar uma bateria que eu já tenho pronta aqui, porque eu tô com preguiça de ficar fazendo outra bateria. E como talvez nós vamos achar aqui, nesse lugar, o carregador de bateria ainda. Então, talvez eu não precise mais ficar fazendo bateria nova. Isso é muito bom. Na verdade, eu acho que eu até poderia ter usado uma bateria velha pra construir o negócio. É verdade, eu não me liguei. Ah, mas nós já temos aqui as peças do carregador de bateria. Ah, mas essas peças eu devo ter que colocar em algum lugar, como foi a tirolesa. Eu consegui três peças da tirolesa, coloquei elas. E, cara, eu acho que eu vou fazer outro detector de metais, tá? Porque ele gasta também. Então, eu já vou deixar outro pronto. Eu vou usar uma bateria velha aqui pra gente ver se vai funcionar. Ó, beleza. Peguei o plástico aqui. Isso aí, funcionou a bateria velha. Eu podia ter usado a bateria velha. Eu tenho um monte de bateria velha guardada. Eu sou besta. Esqueci desse pequeno detalhe na hora de fazer o negócio. Deixa isso aqui mesmo. Como uma carninha. Então, tá. Temos o detector de metais. Temos tirolesa. Vamos embora, pessoal. E o detector de metais? Vamos ver como é que funciona. É... Cara, onde é que eu pus? Ah, tá aqui minha outra garrafinha. Susto. Detector de metais. Eu sempre erro esse pulo, né, cara? Detector de metais. Eu tenho que ficar com ele... Tenho que ficar com ele assim, ó. E ele vai apitar se tiver alguma coisa. Eu não sei se eu não tiver com ele assim pra frente, se ele funciona. Entendeu? É... Bom. Vamos andando aqui, ó. Vê se... Com ele na mão. Vê se apita alguma coisa, né? Se apitar, aí a gente sabe que pode ser que tenha algum item próximo. É... Cara, eu acho que tem coisas nessa ilha que sim, né? Provavelmente. E eu acho que tem ilhas normais também. As ilhas pequenininhas que a gente... E a gente vai normalmente. Aí depois é onde a gente vai farmar o titânio. Bom, pelo menos até agora nada desse detector de metais funcionar. E a tirolesa... Tirolesa... Tem que tá com ela na mão. Eu tô com ela aqui. Não. Tem que tá equipado. Tem que tá equipada. E sim, bora. Aqui pra esse lado primeiro, que era... Que eu tinha visto onde tinha uns porcos. Ah, pular. Tem uns porcos. Nossa, tem quatro porcão. Caraca, se eu consigo matar esses porcão daqui. Três flechadas no porcão. Matou. Agora eu vou tentar com a machete. É que dois porcão junto é perigoso, né, cara? O porcão tá bugado, galera. O porcão é tipo javali. É meio difícil de desviar. Acho que eu vou no ar de flecha mesmo. Mas aquele porcão ali tá bugado. Não sei nem se ele vai morrer. Morreu. Ah, tá. Beleza. Vamos atirar... Ah, aquele... Um bugou. Acho que um desbugou e o outro bugou. Vai, vem. Opa! Ai, nossa senhora. O movimento dele é que nem javali. Eu tenho dificuldade, né? Mas como eu tenho machete agora, fica mais fácil. Olha lá só. Muito couro. Nossa, dá muito couro esses porcão. É bom, é bom pra gente repor nossa armadura. Cadê o outro porcão daqui? Eu tinha pego já o porcão? Ou ele sumiu? Não sei. Ó, aqui tem coisa pra... Ah, eu acho que o detector de metais... Mesmo que ele detecte alguma coisa, eu preciso da pá. E eu não peguei a pá. Bom, na próxima hora que ficar a noite, talvez eu vá pegar a pá lá. Aí, abelhinhas. Abelhinhas são muito boas. E aqui, galera, eu acho que é a enfermaria. Ó, o negócio que eu tinha conseguido... A chave... Mano, eu não tinha conseguido uma chave da enfermaria. Ah, tá aqui a chave. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ótimo, beleza. Que susto. Vamos explorar, então, aqui a enfermaria. O que que temos aqui, né? Pá, pá, pá. Tem... Ó, tem um negócio de cura. Claro, faz sentido, né? Afinal, uma enfermaria tem outro bálsamo de cura aqui também. Uma escadita. Uma escadita. Ó, a chave da arca do prefeito. Cara, tinha duas tirolesas. Uma da enfermaria e uma do prefeito. Ainda bem que eu vim pra cá primeiro. E uma nota. Uma nota. Já faz três dias que estou preso neste barraco. Doente feito um cão. É impossível cuidar de alguém nessas condições. E as pessoas sabem disso. Pedi que me deixassem aqui. É salmonela, só pode. Os porcos devem ter chegado aqui no século passado em más condições sanitárias. E nós fomos descuidados. Esse foi o único tipo de carne que consumimos por meses. Eu estava tão contente que não percebia os açougueiros adoecendo. Consegui obter antibióticos de rengue para tratar os primeiros enfermos. Mas não foi suficiente. Agora estão derrubando a ponte. Que nos conecta a outras ilhas. E outros estão se preparando para partir. Não importa. A cidade caravana não passa de uma rocha. Uma cidade sucata. Eles farão outra. Doutor Henrique Skoll. Então aí está explicado porque a gente precisa de tirolesa para chegar aqui. Destruíram as pontes. Ó, parafuso, dobradiça. Isso é bom. Porque a gente gastou para fazer tirolesa e tudo mais. Então, sempre bom. Aqui eu já fui. E aqui é um novo lugar. Balsamo de cura. Tá, eu acho que o item chave aqui era a chave no negócio do prefeito. Tá, e aí vamos voltar aqui. Eu acho que eu tenho outra tirolesa que eu consigo usar para voltar. Caramba, tá um tempo estranho. Tempo estranho. Eu acho que eu consigo voltar por essa tirolesa aqui, ó. A tirolesa, pessoal, é sempre de baixo para cima. É, de cima para baixo. Mas eu estava dando uma olhada nos rolês do update. Eu acho que vai dar para ir ao contrário também. Mas eu não sei nessa ilha aqui. Essa ilha é de baixo para... De cima para baixo. Né, usando a força da gravidade. E é isso. Beleza, é esse lado tudo certo. E agora nós temos o lado do prefeito. Aqui. E ali a gente já foi, né? Em que lugar a gente já tinha ido? Ali na enfermaria a gente já foi. Então, acho que é o último lugar. Acho que é o último lugar aqui que a gente precisa estar explorando. Tá? No máximo aqui e... Não, acho que naquele trailer ali eu já tinha ido. Naquele lugar do trailer. Vamos ver. Vamos ver aqui. Tá, tá, tá. O chapéuzinho do prefeito. Que legal. Ai, estou com sede. Olha que bonitinho. O chapéuzinho do perfeito. Aí sim. Top. Ó, aqui tem um negócio. Controles de motor. Cara, isso aqui vai ser muito boa. Muito bom para a gente controlar todos os nossos motores em um lugar só. Fantástico. Isso aqui vai ser fantástico para nós. Inclusive, cara, eu achei que isso daqui era na próxima cidade, em Tangaroa, que inclusive está aqui, ó. Novo registro adicionado. Tangaroa. As coordenadas. Eu acho que ficou faltando alguma nota, pessoal. Acho que ficou faltando uma nota aqui, ó. Para pegar a conquista. Eu vou ter que procurar essa nota depois. Próxima cidade. Ótimo. É isso. E, ó. Três peças do carregador de bateria. Carregador de bateria. Conseguimos o diagrama do carregador de bateria e dos controles. Cara, muito, muito bom. Nossa. O carregador de bateria a gente já tinha visto, né? Por causa dos cabos. Mas os controles me surpreendeu. Eu estava achando que não era aqui. Isso aqui vai ser ótimo. Para a gente já fazer a nossa reforma. E deixar a nossa raft já nos trinco, galera. Nos trinco. Bom, está de noite. Mas eu vou terminar de explorar aqui. Vocês me desculpem aí. Não dá para enxergar muito bem. Nada muito importante. Mas tudo bem. Aqui eu posso usar a tirolesa para voltar. Ótimo. Eu esqueço que eu tenho que pular. E aqui? Aqui eu acho que vai sair no lugar. Ah, mas olha só. Eu vou sair em cima dos rolês. E aí tem item para pegar. Deixa eu ver se tem mais algum lugar para ir daqui. Eu posso usar para ir naquele lugar. Aquele lugar eu tinha. Ah, aquele lugar eu fui, sim. Então vamos usar essa tirolesa aqui. Para ir ali em cima que eu estou vendo uma caixa. E pula. Não esquece de pular. E olha só essa caixa aqui. Belezinha. Essa caixa foi boa. Aí sim. A partir daqui... Eu posso voltar. Minha raft... Está lá, ó. Balançando. Então eu vou ali na raft. E depois a gente volta para testar mais um pouco do detector de metais. E também procurar a última nota que ficou faltando, galera. Caraca, galera. Precisa de titânio aqui para liberar o carregador de bateria. E possivelmente vai precisar de titânio também para a fabricação do carregador de baterias. Então assim, não tem jeito. A gente vai ter que pegar o nosso detectorzinho de metais e procurar alguma coisa. Vou ver se eu acho alguma coisa nessa ilha. Senão a gente vai para uma próxima ilha aí. Para ver se a gente consegue fazer urgentemente esse carregador de baterias. Porque vai ser muito importante para nós. E vou procurar a última nota, então, que ficou faltando aqui, né? Galera, eu já peguei o primeiro tesouro. Tinha esquecido de apertar para gravar novamente. Mas, enfim, o detector, ele fica indo com as luzinhas avançando, né? Vermelho, amarelo, verde. E vai começar a apitar, ó. Bem mais alto quando chega no tesouro. E aí quando chega, você pega a pá e vai cavar. Não vai ter nada, tá? No lugar, assim, vai estar normal o chão. Aí você cava e vai ter o tesouro que eu já tinha começado a desenterrar quando eu percebi que não estava gravando. E olha só, mas não veio titânio. Nenhum dos dois tesouros que eu peguei veio titânio. Então, vamos continuar procurando. Aí eu mostro mais certinho para vocês. Aqui, cara, não sei se vai ter muito mais coisa nessa cidade. Porque de lá até chegar aqui, todos aqueles construções não tinham nada. Talvez lá para o lado da enfermaria tenha algum. Vamos lá para aquele lado da enfermaria. Aqui no prefeito eu acho que não tem nada, galera. Não, porque senão já estaria apitando daqui, entendeu? Já estaria nessa distância aqui, já estaria apitando. Vamos ali na enfermaria. Vamos ver aqui nesse lugar se tem alguma coisa. Já nasceu os porcos de novo? Não, ainda bem. Cara, não tem nada aqui, sério. Uma baixa de uma cidade dessa só vai ter dois tesouros. E aí, tipo, tinha um tesouro colado com o outro. Então, não cai, não cai. Um tesouro colado com o outro. A gente vai ter que ir em uma asilha procurar tesouro. É, não tem, galera. Já era. Porém, peguei dois tesouros e nenhum tinha titânio. Até onde eu sei, esses tesouros são totalmente aleatórios, tá? Então, você tem uma... Tem vários tipos ali daqueles multinhos de terra. E que uns tem mais chances do que outros de ter titânio. Mas, enfim, deixa eu procurar, então, a nossa última nota. E vamos para uma ilha ver se a gente acha titânio. Galera, achei uma nota aqui. Espero que seja a última. Vamos ver se é a última. Yes! Caravan Town Historian. Terminamos. Uma, uma. Só podia ser uma, né? Porque eu estava explorando muito bem. Mas eu percebi, andando ali de cima, que eu acho que esse prédiozinho aqui tinha uma sucata em cima para coletar. E eu pensei, hum, se eu não coletei a sucata ali, talvez eu não tenha explorado direito esses edifícios. E aí, acabei me dando bem aí, né? Então, é isso. Agora é partir. Completamos a história aqui de Caravan Town. Então, partir para ilhas aí, para ver se a gente consegue, então, achar um titânio. Pelo menos um titânio aí, para a gente conseguir, pelo menos, pesquisar ali o rolê. Bom, galera, já tem uma ilha aqui próxima a 700 de distância, tá? E depois eu volto em Caravan Town para a gente farmar, se precisar ali. Eu posso farmar mergulhando lá, que tinha bastante recurso. Mas também posso farmar em outras ilhas, não tem problema. Mas eu posso voltar aqui a qualquer momento, tá? É só botar as coordenadas. Então, é isso. Aí, vamos partir lá para o nosso... Eu estou usando os motores para a gente ir mais rápido. Já que a gente achou bastante biocombustível na cidade. Cara, a gente achou bastante biocombustível na cidade. Eu já tinha feito bastante. Eu acho que pelo menos uns 15 aí. Uns 14, 15 biocombustíveis a gente achou nessa cidade. E aqui tem mais um. Então, vai ajudar pra caramba a gente a chegar no nosso destino e bora. Ah, legal, galera. A gente achou um dos tipos novos de ilha, né? Que agora que a gente foi em Caravan Town, tem esse novo tipo de ilha aqui. Que eu nunca fui. É a primeira vez que eu vou ir. Bem legal. Vamos ver o que tem de diferente. Eu acho que é capaz de ter abelhas aí. Vamos baixar a âncora. Desligar os motores. E... Bora explorar. Vamos ver se tem um tesouro aqui. Olha, já tá detectando o negócio. Olha. Mostrar certinho pra vocês aqui como é que a gente faz. Vai tentando ver o lado aqui. Ó, diminuiu. Então, eu vou pro outro lado. Vamos pro outro lado. Ó, tem abelhas aqui. Nem tô olhando direito a ilha. Porque eu tô concentradíssima no tesouro aqui, ó. Acho que tem que ir pra cá, galera. Não. Passou. Talvez seja aqui em cima. Senão, eu vou ter que descer de volta. Aqui. Não. Diminuiu. Meu Deus, porco do capeta. Que isso? Aí, morre, diabo. Não tinha visto esse porco, mano. Onde é que tava esse bicho? Caraca. Tá louco. Tem uma galinha lá, mas é de novo da mesma galinha. Cadê a galinha rara que eu tava querendo? Ó. Até pra cá. Caraca, tá difícil esse aqui, hein? Tá aqui, tá aqui. Aí, ó. Pitou. Vai. Ó, eu acho que essa caixinha aqui tem boas chances de ser titânio. Dois titânios, galera. Dois titânios. Muito bom, muito bom. Dois titânios. Aí sim. Aquela maletinha ali, acho que tem, tipo... Muitas chances de ter titânio. Ó, tem melancia aqui. Bacana. Nossa, melancia nascendo nesse lugar seco, né? Aí, titâniozinho derretendo. Só aguardar. Aí, vamos pegar nossos lingotes de titânio e colocar aqui na mesa de pesquisa. Ótimo. Pesquisar, né? Perdi um aqui pra pesquisa, né? A gente vai pesquisar o carregador de bateria e a engine controls. Ótimo. E vamos ver aí, então, pro carregador de bateria o que que a gente vai precisar. Carregador de bateria. Plástico. Sucata. Placa de circuito. E quatro lingotes de titânio. Ah, aí me ferra. Quatro lingotes de titânio é pra ferrar. Ah, vamos nessa, né, galera? Vou procurar. Outra ilha. Procurar esse... Esse titânio aí, então. Boa, galera. Acabei caindo numa ilha do mesmo tipo. De novo. É, vamos torcer pra ter mais tesouros aqui, né? Mais de um, pelo menos. Vai que ele te dá sorte. Ó, já achamos um. Boa. Ó, uma maletinha. É uma maletinha. Vai dar sorte, vai dar sorte. Dois titânio, dois titânio. Se a gente achar mais um titâniozinho, já dá. Podia ter mais um tesouro aqui já pra gente pegar um titâniozinho. Oh, tem uma lhama aqui, mas não é... Não é da que eu quero. Ah, eu guardei minha rede pra pegar abelhas, cara. Me manda mais um tesourozinho. Não vai ter. Não vai ter. Que triste, mano. Ah, o porco. Ah, o porco. Ih, tem dois. Caraca, mano. Os porcos tão bolados. Ah, não. Dois me batendo aqui. Não rola, né? Cara. Pronto. Matei os dois. Caraca, acho que eu perdi algumas flechas aqui porque fiquei desesperada. É, tesouro não tem mais não, galera. É só pegar aqui as abelhas que eu quero e ir pra próxima. Boa, pessoal. Mais uma ilha do mesmo tipo, né? Só que num formato um pouquinho diferente. Tem que usar tirolesa nessa aqui. Olha que legal. Achei da hora. E olha só. Tem uma cabrinha aqui. Eu vou pegar mais uma cabrinha. Por quê? Porque a gente vai conseguir muito leite pra fazer biocombustível. Eu gostei. Eu acho que a cabrinha é uma boa... É um bom recurso aí pra usar pra conseguir esse combustível. Cara, vai ter porco aqui, né? Não é possível. Ah, eu acho que esse tesouro deve estar lá em cima. Então a gente vai precisar subir. Vamos pegar a belite aqui. Boa. Ficamos atentos aos porcos. Aos porquitos. Tem porquinho aqui. Vamos usar o nosso detector. Ó, acho que nessa ilha tem dois tesouros. Não? Não tem. Dois tesouros. Acho que não. Acho que tem um lá só. Aqui. Eu tenho que usar essa tirolesa. Pra cá. E aí daqui eu consigo subir. Olha só. Olha que belezita. É por aqui? Eu acho que é. Cadê o tesouro? Ah! Ai, abelha, 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 abelha. Caraca, eu não tinha visto essa abelha. Que susto. Que susto. Vamos ver o tesouro, então. Diminuiu. Aí. Boa. Por favor, por favor. Aí, um cofre. Nossa. Tem que ter titânio aqui. Tem que ter titânio aqui, galera. Se não tiver, vai ser zoado. Caraca, veio quatro. Quatro, quatro titânio. Boa, boa. A gente vai ter porque a gente precisa e ainda vai sobrar aí pra depois. Caraca, muito bom, muito bom. Sensacional. E aqui tem mais recurso. Pra ajudar. Muito importante agora ganhar esses parafusos e tudo mais. Bem, bem legal. Vamos descer aqui. Vou tomar um daninho, mas... Já era, porque eu tô muito ansiosa pra gente fazer... É... A nossa... Nosso carregador de baterias. Vou botar aqui. Eu achei uma fita ali no cofre. Acho que eu consigo colocar a fita aqui e trocar a música, sabe? É, incidei a cassete. Mas não tá tocando nada com nada aqui. Ah, agora começou. É... Tipo... Ah... Não ligo muito pra isso, mas eu acho que... Eu acho que tem que colecionar todas essas fitas. Pra poder pegar a platina do jogo, tá? Aí... Meu último lingote de titânio aqui que eu precisava pra fazer o carregador de bateria. Já peguei o resto de material. Fiz a placa de circuito, sucata, plástico. E temos aqui o carregador de baterias. Galera, eu não sei como que funciona isso aqui. Faço a mínima ideia. Se eu preciso colocar perto da água ou alguma coisa assim do tipo. Ah... Eu uso combustível pra poder carregar a bateria. Aí, senhoras e senhores. Aí faz sentido. Eu achei que, de repente, ia carregar com o movimento da água, alguma coisa assim. Isso é uma... Acho que tem uma novidade a respeito disso. É... No update, galera. Acho que tem um método mais interessante de carregar a bateria. A gente vai descobrir no próximo vídeo. Aí já... No nosso update. Exige biocombustível. Eu já tenho biocombustível aqui, né? Então vamos pegar baterias. Eu tenho várias e várias baterias aqui, ó. Vazias. A gente pode colocar, acho que duas ali. Pelo que eu percebi. Pode colocar duas por vez. Ó, e vamos começar a carregar aqui as nossas baterias. E vamos pegar, pessoal, a cabrinha que tem ali. Eu vou pegar a cabrinha porque é mais um bichinho pra dar leite aqui pra gente fazer o biocombustível. Porque o biocombustível aqui, o leite é muito bom. Muito bom mesmo. Ajuda demais. Ô, caraca. Atrapalhado aqui no negócio. Pega o mel. Coloca o mel aqui. E olha só. Vamos fazer mais biocombustível. Então, sensacional, galera. Progredimos muito aqui. Agora temos o carregador de bateria que vai nos ajudar bastante. E estamos preparados aqui pro próximo update. Pra ver as coisas novas. E é isso. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueça de deixar o feedback. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. E é isso. Legenda por Sônia Ruberti